Como vocês devem estar acompanhando, nós criamos o Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo, composto pelas principais centrais sindicais e elas estão sendo representadas no Fórum pelo DIESE e pelas principais entidades representativas do setor produtivo, CNI, CNA, CNF, CNT, entre outras. E também órgãos do governo, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o IPEA e a Assessoria Especial da Presidência da República, para discutir propostas que visam destravar o Brasil, contribuir com o destravamento da economia, o crescimento da economia. Na semana passada, o secretário Igor, que está aqui comigo, o secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do MEDIC, falou com a imprensa, e nós hoje ficamos de consensar os temas que esse Fórum vai discutir. Mas muito mais do que discutir, vai propor soluções. Nessa linha, nós hoje definimos em consenso, todas as decisões são por consenso, que nós vamos focar as discussões do Fórum em três grandes temas. temas, o tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. É importante, antes de adentrar em cada um dos temas, explicar que não há conflito com o ministro Moreira Franco, por exemplo, no programa de parceria e investimentos. Não haverá conflitos com outros atores do governo que estão trabalhando em temas que podem ser coincidentes. O objetivo do Fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo. E, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no Fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições. No tema de infraestrutura, nós vamos ter discussões. Então, só para voltar, tem um Fórum composto por essas entidades que estavam hoje presentes. Dentro do Fórum vão ter três grupos de discussões. Um de infraestrutura, um de exportações, melhoria de exportações e o outro, melhoria do ambiente de negócios. Dentro do tema infraestrutura, nós temos preliminarmente três temas, mas eles vão, até sexta-feira, apresentar os temas já consensados até essa sexta-feira próxima, que vão ser discutidos dentro do tema de infraestrutura. Mas, já ficou sugerido debatermos investimentos, acordos de leniência, revisão dos poligonais dos portos. São três temas que vieram na pauta, dentro do tema de infraestrutura, que nós vamos agora, esse grupo que vai ser formado de infraestrutura, vai se aprofundar e sugerir novos temas. Vamos focar em poucos temas, mas que se busque soluções concretas. Revisão das poligonais dos portos. E, dentro do tema de exportações, melhoria das exportações, nós vamos trabalhar num tema sugerido pela CNI, que é a regulamentação das zonas de processamento de exportações, as chamadas ZPEs. vamos trabalhar também, evidentemente que a infraestrutura está relacionada, correlacionada, vamos trabalhar também num plano, num projeto de lei complementar 42 de 2012, é uma taxa que foi criada em 1989 pela lei 7.738, é um cargo financeiro sob contratos de câmbio que está previsto nessa lei. O pleito é para eliminar esse encargo, que é uma coisa hoje totalmente desatualizada. No tema, melhoria do ambiente de negócios, foi feito um pleito para a criação do Conselho de Recursos do Ministério do Trabalho, nós vamos discutir isso dentro desse subgrupo, reavaliar as restrições à aquisição de terras por estrangeiros, e revisão da lei de licitações, que também já está sendo debatido no Congresso Nacional. Por fim, é importante ressaltar que o foco hoje foi acordo de leniência, houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema, vamos discutir isso nas próximas duas semanas, e então, com um consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para a antiga Contraladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e tentar trazer todos para a mesa e buscar um consenso para dar agilidade, foco e buscar soluções. Eu repito, não vai haver ingerência ou interferência em quem já está atuando. A ideia, o objetivo do fórum é contribuir, é trazer uma visão de quem está de fora e atuar para que as coisas avancem. Finalizo dizendo que foi muito, batemos muito na tecla de que, muito mais do que discussão, nós precisamos apontar soluções e buscar essas soluções com os atores de cada área específica. Acho que é isso, não é, secretário? Quer acrescentar alguma coisa? Ok. Hilton Pimentel, da TV Brasil. Hoje o IBGE divulgou os números da produção industrial e os dados mostram que a produção caiu 3,8% em agosto em relação ao mês anterior. Foi a primeira queda depois de cinco meses seguidos de alta e foi o pior resultado desde janeiro de 2012. Em relação ao agosto passado, a queda foi de 5,2%. Como é que o IBGE avalia essa queda? Que medidas podem ser tomadas para melhorar a indústria, fazer ela voltar a crescer? Nós avaliamos com certa preocupação, não tenha dúvida, porque estamos trabalhando e construindo para que os números voltem a crescer. É bem verdade que nós recebemos, a crise que nós recebemos no país estava numa crise muito aguda, muito profunda, e esse sub-tema exportações, melhoria das exportações que foi discutido no fórum hoje, eu penso que poderá contribuir, certamente contribuirá para a melhoria do desempenho da indústria, porque ele vai focar especialmente nas exportações de manufaturados, especialmente na indústria de transformação. E eu quero crer que, para o final do ano, até o final do ano, início do ano, esses números já vão ser melhores. Nós estamos trabalhando de forma bastante intensa lá no Ministério para trazer em até 60 dias um trabalho que está sendo desenvolvido pelos secretários do Ministério de desburocratização, porque muitos temas da burocracia fazem com que o custo Brasil se eleve, tire a competitividade e diminua também a produtividade dessas empresas e o crescimento dessas empresas. Isso, Gustavo Oribe, da Folha de São Paulo. O senhor falou dos acordos de leniência, da necessidade e da celeridade. O governo Temer tinha muitos acordos na mão, por exemplo, da Loi Brasil, que estava para ser assinado. O problema é que freou um pouco esse processo para analisar novas regras, etc. O que os senhores pretendem propor para o governo nesse sentido? Que volte a acelerar o processo ou que se mantenha esse cuidado que o governo está tentando dar nesses acordos para que não se assinem as coisas rapidamente, sem uma análise mais apurada. E uma segunda pergunta, mudando um pouco de assunto, sobre Rio de Janeiro. O senhor é um dirigente do PRB e os senhores foram para o segundo turno. O candidato Freixo disse que não quer o apoio do PMDB. Os senhores vão procurar o PMDB? querem o apoio do partido ou não? Também vão adotar mesmo a postura de não querer o apoio da atual prefeitura. Você falou os acordos dele, porque eu não ouvi. Leniência. Leniência. Não, o outro. A empresa é a Loi, que estava para ser assinado na AGU. É que é a antiga Borg Loi. Olha, é importante ressaltar que, quando você tem muitos atores atuando, acaba dispersando um pouco e retardando as soluções. E também não se pode fazer acordos de forma apressada, porque pode-se incorrer em erros. Nós vamos, como eu disse, discutir mais profundamente o tema de leniência. Vamos buscar um consenso sob o ponto de vista dos trabalhadores e sob o ponto de vista do setor produtivo. E aí, sim, apresentar, como eu já disse, para os que estão envolvidos e buscar, a partir desse consenso, acelerar o processo, mas não acelerar de forma que atropele. Porque atropelos não é bom para o futuro. Sobre o Rio de Janeiro, eu não gostaria de responder, porque eu sou presidente licenciado do partido. E, de fato, não acompanhei a eleição muito de perto. Nem é de São Paulo, nem é do Rio, nem é de nenhuma outra cidade. Eu me dediquei, desde 12 de maio, à agenda do Ministério. O senador Eduardo Lopes, que é o suplente do candidato Marcelo Crivella, é o presidente em exercício do partido e ele é que está cuidando do tema. Eu preferia não responder pela função que hoje estou de presidente licenciado e, de fato, não ter acompanhado de perto, haja vista a demanda e o empenho que nós estamos tendo à frente do Ministério para ajudar o Brasil a sair dessa crise. licenciado mesmo assim, o senhor pensa em participar da campanha, subindo o palanque agora no segundo turno, já que a outra candidatura não é uma candidatura da base do governo federal? Eu não avaliei isso ainda. Eu vou ter uma viagem nessa madrugada de sexta para sábado para a China, para a Índia, para a Alemanha. Só regresso ao Brasil no dia 19, já vai estar quase no final do segundo turno. Vamos avaliar depois. Ministro, bom dia. Simone Iglesias, do jornal O Globo. Eu gostaria de entender duas questões relacionadas ao fórum. Se os trabalhos, eles, se encerrarão com uma opinião do fórum ou com projetos de lei que serão encaminhados para o Congresso. E também queria entender com relação, quando o senhor fala ali, que um dos pontos a ser discutido é a reavaliação da aquisição de terras por estrangeiros. É uma reavaliação no sentido de buscar permitir a ampliação ou restringir essa venda. Obrigada. Olha, como eu disse, o diálogo é feito entre os trabalhadores e o setor produtivo e as decisões do fórum serão em consenso. Nessa linha, o trabalho vai, após um consenso sobre determinados temas, ele vai atuar, ele vai apresentar uma opinião. Olha, a nossa opinião é isso, que esse tema tem que ser assim, assim, assim. Tem que ser conduzido desta e desta e desta forma. E não só apresentar, mas vai atuar politicamente também. São entidades representativas, CNI, CNA, CNC, CNT, CUT, Força Sindical, OGT, vão atuar cada um politicamente no âmbito, como eu disse, do executivo, conversando com os ministros das pastas respectivas, conversando com o legislativo, como eu já disse, presidente da Câmara, presidente do Senado, lideranças dos partidos. Quando tivermos um consenso, e isso deverá ser nos próximos 15, 20 dias, sobre o tema leniência, nós já consensamos hoje, por exemplo, que vamos chamar os líderes dos partidos da base para apresentar as nossas sugestões e fazer essa articulação para que eles possam defender esse tema e abraçar esse tema no Congresso. A segunda pergunta sua foi sobre... Sobre a aquisição de terras por estrangeiro. O que está pautado aqui é remover as restrições à aquisição de terras por estrangeiros. Então, evidentemente, visa facilitar e tirar as divergências e, sobretudo, analisar o parecer da AGU de 2010 e, então, aprofundar. São temas, como eu disse, que foram consensados, que serão discutidos e aprofundados. Nós não temos ainda os detalhes, porque eles serão discutidos nos próximos dias. Ok, muito obrigado. Oi, não, só mais uma última pergunta, por favor. Sou a Luciana Amaral, do GeomPolitica. Saiu hoje de manhã o resultado da pesquisa da CNI sobre o governo Temer. Deu que ele só tem 14% de aprovação e 39% de rejeição. Queria um comentário. Senhor, o que é que você... Eu acho que faz parte do momento que o Brasil está vivendo. Nós recebemos o país realmente numa crise muito profunda. Eu confesso para você que eu não tenho agora a avaliação anterior, mas, pelo que me recorda, eu acho que era algo em torno de 11%. Você tem aí, não? Mas você ainda não acha que continua muito baixo? Você acha que era 11% na avaliação anterior ou não? Era 11%. Eu acho que era 11%. Então, já deu uma melhorada. Nós vamos continuar melhorando, porque nós estamos todos empenhados para avançar, para melhorar o ambiente de negócio, gerar emprego, gerar renda. Porque eu tenho dito por todo o Brasil, onde eu tenho me pronunciado, que emprego é o melhor programa social. Obrigado. 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 Obrigado.